E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, quase sem voz ainda, mas a gente faz o possível. Tô usando IA pra melhorar essa voz. E esse aqui eu vou ser bem breve. Ontem começou a circular uma informação de que o dublador do argente, né, o americano, Adam Michael Gold, foi substituído lá no Star Rail. E muita gente já começou a pensar, será que foi algo que ele disse na internet? Será que ele fez algum comentário, tipo, os outros que foram substituídos, né? Mas não, no caso do argente, ninguém sabe o que aconteceu e estão especulando que talvez seja questões contratuais ou de agenda. Ele pode ter se envolvido em algum outro projeto e aí não ia dar pra continuar sendo o dublador do argente, precisou sair. É o que estão especulando. E aí vocês vão pensar, beleza, e agora qual que é o futuro do personagem? Pra quem não sabe, esse Adam Michael Gold, ele dublava dois personagens no Star Rail. Ele dublava tanto o argente como o Mr. Tails, ou pra quem não conhece de nome, o Rabo da Rufu, sabe? A raposinha lá. Ele dublava esses dois. E agora com a saída dele, foi colocado dois dubladores no lugar. Tipo, sai um, entra dois. E quem é que entrou aqui na bagaça? Seguinte, pra dublar o argente, ele foi substituído, né? Substituíram o Michael Gold pelo Talon Warburton. Ele vai ser a nova voz do argente. E no caso, o Mr. Tails, quem vai dublar ele agora vai ser o Aaron Veitch. E até o momento não tem nenhum pronunciamento em nenhum outro lugar. Já até procurei no Twitter desse Adam Michael Gold pra ver se tem alguma coisa ele falando, sei lá, o motivo, né? E até o momento, também nenhuma informação por parte dele do porquê ele saiu. Mas por hora é isso. Se eu ficar sabendo de qualquer outra coisa, eu trago a informação pra vocês. Comenta aí o que vocês acharam. Já vai dando a pesquisada aí pra ver as novas vozes dele. Por hora, eu fico por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau. Tchau.